Música Olá, seja bem-vindos ao primeiro episódio do programa CVMA Especial TV. Durante estes programas iremos mostrar os nomes, as músicas que irão marcar os Cabo Verde Music Awards 2013. Música Hoje vamos lhe mostrar os vídeos que estão nomeados na categoria de melhor videoclipe, conversar com as batucadeiras tradição de terra e falar um pouco com um dos nossos patrocinadores CVMA 2013. Fique por aí. Música Música